A Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente completa essa semana 25 anos de existência. E para alertar sobre a importância de se cumprir a convenção, o projeto Meninos e Meninas de Rua organizou um ato em frente à sede administrativa da Fundação Casa em São Paulo. Os meninos e meninas protestaram também contra a redução da maioridade penal. O ato teve clima de carnaval, com samba e batucada do Bloco Eureka, onde quem toca são as próprias crianças. Nós nos preparamos durante semanas e meses para fazer hoje uma celebração dos 25 anos da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Essa convenção foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 20 de novembro de 1989. A convenção faz 25 anos, mas e cadê os direitos da criança? Para nós, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente é uma promessa ainda não cumprida. E a gente nota, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, justamente aqueles que têm o dever legal de assegurar a garantia dos direitos da criança e do adolescente, não implementam o Estatuto e começam a debater, discutir e defender a redução da maioridade penal. Vocês estão de acordo com isso? Nós não queremos a redução da maioridade penal, nós queremos os direitos garantidos no ECA e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, assegurados, garantidos e defendidos. Para isso, estamos na luta. Por isso, brigamos e por isso, estamos aqui com o nosso Bloco Eureka. Parabéns, 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 Par